Fala galera, vídeo de hoje, vou botar a Escape S Plus pra subir a vista chinesa à mesa do imperador. Tô aqui na frente da EBS, segunda-feira à tarde, a loja tá fechada, né? Folga da galera. O marido também, mais à frente ali, ó, Bikefeater, parceirão também, tá fechado também. Folga, né? Depois do final de semana inteiro trabalhando, merecido. Voltando pro assunto, eu apresentei a bike já num outro vídeo. Então quem quiser dar uma olhada, conhecer um pouquinho mais da bike, acessa lá outro vídeo. Vou deixar o link aqui ou aqui. E agora, partiu subida! Até aqui, tá tudo muito leve. Tô a 19 por hora, 20 por hora. Já reduziu um pouco aqui a marcha, que tava leve. Tô na terceira. Vamos ver como é que vai ser essa subida. Vou mostrando pra vocês. Bom dia, tudo bem? Pô, boa tarde. Acabei de passar pelo pórtico da Floresta Tijuca. Então tô entrando na subida e tá fácil isso aqui. Essa hora descida, pelo visto, já tá liberada pra trânsito. Então tem que se ligar com o carro. Mas tá leve. Tô a 13 por hora. Começando a subida da cachoeira. Dá pra ouvir aí? Aqui a inclinação começa a ficar puxada. Então, já tô na marcha mais leve. E ó, a velocidade caiu pra 11 por hora. Mas tá tranquilo. Bem tranquilo. Pouco movimento de ciclista nessa hora, né? Passei por dois. Esse é o terceiro. Quarto que cruza. Quarto. Passei por dois na subida e agora os dois cruzaram comigo na descida. Girando bem. Girando bem solto. Bem tranquilo. Nem fazendo tanta força. É mais giro mesmo. Passei pela curva do Olívio. Tá muito tranquilo. Falta pouquinho pra chegar. E a intensidade de força que você faz é muito menor. Eu tô suando, claro. Mas fazendo bem menos força. Então, o motor faz a boa parte da força pra você. E o que você faz, na verdade, é girar, girar, girar. Olha aí. Visual sem ser da câmera on board. Bem tranquilo. Chegando aqui na pracinha, onde tem as cadeiras aqui, a mesa. O retorno. Visual pra trás é esse aí, ó. Contra o sol. Final do dia. Tranquilidade. Chegando na vista chinesa. Aí, ó. Se ligar nos carros, né? Tem que ter uma galera. Então, vamos embora continuar. Mesma Imperador. Chegando na mesa do Imperador, com tranquilidade. Se você parar de pedalar, ela corta o motor na hora. É bem legal. Olha lá. Pedalou, entrou o motor. E é legal porque ela tem suspensão dianteira. Então, filtra bastante as imperfeições do piso. Olha a vista. Tá ficando um pouco escuro, né? A bike tá aqui. No descanso. Olha que molezinha. Turista ali. Virando rápido, ó. Carro, moto. Algum movimento. Sempre. Tá ficando um pouco escuro. Vamos lá. 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 Vamos lá.